Opa galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Runinho do Play! Vamos falar do Elby God Play! Quem é Elby God Play? Fique aí que você vai já conhecer! Você que não conhece, você que já conhece, vamos se aprofundar mais num amigo! Vamos lá! Música de Abertura Para o canal do nosso amigo, também vai estar aparecendo aqui no iCard, no izinho agora mesmo Para você clicar aí para o canal dele Vamos mostrar o que o canal dele oferece para nós E oferece variados vídeos O Lucas, ele faz faculdade, tem a sua vida particular fazendo faculdade Nas horas vagas, ele traz diversão para todos nós aqui no seu canal Ele traz variados tipos de Pokémon Atualmente, ele está trazendo Pokémon HeartGold Vamos entrar aqui na playlist do canal dele Em Pokémon HeartGold, ele já está no 12º episódio Ele também grava Pokémon Mystery Drudge Espero estar falando certo E vocês não vão ter esse problema no canal dele aqui também, galera Porque ele tem uma dicção fantástica Eu já falei para ele, ele fala muito bem Admiro muito o jeito que ele fala com o seu público Tenho certeza, galera Se você entrar no canal dele, você vai ser muito bem recebido Você vai encontrar conteúdo de muita qualidade aqui Vamos entrar aqui na playlist do Pokémon HeartGold Do canal do nosso amigo ElbGodPlays Não apenas amigos, mas parceiros de canal Não apenas amigos, mas parceiros de canal Não apenas amigos, mas parceiros de canal E aqui galera, você não vai perder nada de conteúdo de Pokémon Toda semana ele traz vídeos para você Todos os dias, na medida do possível Como eu disse para vocês, ele também tem a faculdade dele Mas ele sempre está aqui presente no canal Tratando todos os inscritos na melhor maneira possível Então é isso galera A gente vai aqui entrar no último vídeo que ele lançou Ficamos fortes demais? Por enquanto sim Pokémon HeartGold Parte 17 Então esse foi o último vídeo que ele lançou A gente vai entrar aqui nesse vídeo para dar uma analisada No canal do ElbGodz E no conteúdo que ele traz para vocês Vamos lá! Sejam muito bem-vindos ao canal Aqui quem fala é o Bigode Eu espero que o Natal de vocês tenha sido ótimo E espero que essa semana, esse interlúdio entre Natal e Ano Novo Seja um momento de descanso Um momento de, caso você trabalhe Ou ainda esteja estudando para algum objetivo Seja uma semana mais leve do que o de costume Uma semana em que você possa Fazer suas obrigações, correr atrás dos seus objetivos Só chamando atenção para vocês Como é um cara tão atencioso Que ele colocou aqui O meu canal também Aqui no encardzinho Vou mostrar para vocês onde é que fica Bem aqui do lado Vou voltar um pouquinho o vídeo Para mostrar para vocês como vai aparecer bem aqui Como é que ele anuncia o meu canal também Seja uma semana mais leve do que o de costume Uma semana em que você possa Fazer suas obrigações, correr atrás dos seus objetivos Mas ao mesmo tempo Ter um certo descanso Então Eu estava tentando gravar Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Sky Mas infelizmente eu percebi que Já te vinha percebendo E agora eu confirmei Que... Caramba Aqui galera Ele já está enfrentando o ginásio Pokémon do Morte Nesse episódio E vamos continuar olhando aqui E ver o prosseguimento deste vídeo Você consegue infligir qualquer dano Nos nossos Pokémons Hum... Não sei se vocês sabem Mas esses Pokémons Desses ginásios São do tipo fantasma Então realmente Golpes físicos normais Não irão afetá-los Mas... Mas temos Pokémons Capazes sim De infligir dano Vamos lá Rony Grow Boa Isso já vai ser easy demais Mais uma vez Roda de fogo Como vocês podem ver no vídeo A equipe dele está bem forte mesmo Principalmente... É muito orgulho falar isso Principalmente o Rony Grow Que está detonando geral É uma sombra de uma pessoa Que irá fazer Esse Pokémon Misterioso aparecer E eu acredito que essa pessoa sou eu Você irá me ajudar A alcançar esse level Ou seja Ele acha que a nossa batalha é mais Um estágio no treinamento dele Para ele se tornar O grande treinador Que irá Atrair Pokémon lendário Com as cores do arco-íris Golpe crítico E o golpe foi super efetivo Você parece ter algo Você tem algo Diferente Eu perdi Droga Então seja Ah mas... Beleza galera Esse aqui foi o canal Do Elb God Play É o nosso parceiro Aqui do canal O Nildo Play Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo do amigo Continue vindo aqui Eu recomendo Porque ele traz sempre Séries de Pokémon Aqui no canal dele Você que gosta Cara de Pokémon Tenho certeza Que você está vindo Ao lugar certo Apareceu várias notificações Aqui do Facebook Do Remo Que é o time Que eu torço Aqui de Belém Do Pará Beleza Agora vocês já sabem Para quem eu torço Aqui em Belém Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Valeu Lucas Santana E continuamos Com nossa parceria E fui Eu vou você Para quem eu torço Aqui é o time Eu voueder Obrigado.